Obrigado, Caju. De nada. Aí, galera, tá mó calor. Vamos pra praia? Bora! Vamos, Clarinha. Claro que não. Praia, que ideia. Ué, o que que tem? O que que tem? Que eu prefiro piscina. Hum, desde quando? Ai, não chateia, garoto. Nós vamos pra piscina lá de casa e morreu, papo. Não, como assim, Clarinha? Dois contra um. A gente ganhou maioria, a gente vai pra praia. Eu não tô nem aí pra maioria. Eu vou pra piscina lá de casa. Se vocês quiserem vir, até eu deixo. Se não, vou azar de vocês. Tchau. Ué? Isso, Limão, que mau humor é esse? Agora, ultimamente, tavam feitos encapados, hein? Ai, pois eu que sou o Limão nessa história. Não faz, é, né? Ai, gente, Nova York, como é que foi? Me conta tudo. Ah, não, foi ótimo. Eu já conheci a cidade, na verdade, né? Mas foi diferente, porque minha avó tava fazendo 100 anos há domingas, nunca tinha ido. Pois é, não, foi incrível, foi legal, foi incrível, foi maravilhoso, assim. Eu estranho um pouco que tava nevando, sabe? Tava muito frio. Mas a neve, assim, né? Mas traz uns queimas com mãe. Ai, que lindo. Um dia a gente vai, né, Lê? Não, vamos sim. Eu também sou louco pra conhecer Nova York. E aí, Renato? E aí, Bernardo. Que cara é esse, cara? Há uns lances aí, meu amigo morreu. O cara se meteu com um craque, velho. Roupada total. Poxa, cara, meus pesos. Bom, eu só queria te falar que o teu contrato tá pronto e só falta você assinar. Caramba, aquele animal já tinha até esquecido disso com a história do João. Ah, então acho bom você lembrar rapidinho, porque a gente tem muito trabalho pela frente, viu? Eu já escolhi os músicos pra mano que vai te acompanhar. Aliás, eles tão lá no estúdio agora passando som, tá afim? De lá conhecer os caras? Ah, sei lá, não tô no clima, não. Claro que tá. Claro que tá, meu amor. É bom não te espantar a tristeza, vai sim. É, velho. Não falou que o trabalho cura qualquer tristeza? Ela que não foi um imbecil que disse isso, mas vai lá, a gente vai ver. É. Bom, já que vocês disseram, tem tanta... Vamos lá, meu velho. Trabalhar. Hum, não me restou. Tá bom. Vamos trabalhar. Boa, essa peca. Pois ele é bom. Tá certo. Valentino, dá pra gente comer, certo? Ai, o que foi dessa vez, hein, Luque? A gente já não falou tudo o que tinha que falar? Não, eu preciso dizer que eu ainda te amo e que eu acho que a gente tem que voltar namorar, porque a gente foi feito um pro outro. Meu Deus, lá vem você com esse papo de novo, Luca. Põe de uma vez isso na sua cabeça. Não vai rolar. Eu tô afim do Vitor, me esquece. Você tá afim do Vitor, mas só que o Vitor não quer namorar com você. E eu quero namorar com você, Valentino. Opa, Marcelo. Oi, sou eu. Preciso que você passe um negócio pra mim. Por favor? Hã? Você esqueceu de falar, por favor? Tá. Um salmozinho do meu coração. Será que você pode fazer um negócio pra mim, por favor? Não. Tá, chega de gracinha. Preciso que você pegue a vassoura, vá ralir a frente do Rocket, joga uma água que tá tudo encardida, entendeu? Tá bom, entendi. Mas eu não vou não, tá? Bom, como eu posso te explicar? Pensa. Eu sou o funcionário do Rocket há mais tempo. Ou seja, eu sou o seu chefe. Você teria que me obedecer. Se você não gostou, você não fala comigo não. Você fala com a Zlady, entendeu? Ah, acho que você não tá entendendo, Vitor. Eu moro aqui no Rocket, né? Então eu não acho justo ver um homem na minha casa e me dar ordens. Você acha justo isso? Não. Não. Por um acaso, algum dia eu fui na sua casa e falei que você tinha que fazer isso ou aquilo? Também não. Então você pega a vassoura, vai pra porta do Rocket, limpa tudo e para de encher o meu saco. Tial. Sanselmo vai dar problema. Sanselmo vai dar problema. Oi, Vitor. Oi. E aí? Tudo bom? Uhum. Vem cá, você dá pra pegar um cineminha hoje? Quer dizer, depois de você acabar o serviço, claro. Eu fecho. Ah, então tá. A gente se fala mais tarde. Tá bom. É, Luca. Faz tempo que você não pega um cineminha, né?